O cara merece a nossa amizade aqui, tem mais galera aqui, não sei se vocês podem mostrar a galera aqui, tá? Hoje ele tá fazendo 40, não parece que ele é tão bonito assim, mas não é, tá? Vamos pro conselho aqui. E ele, o presente dele que a gente juntou, todo mundo assim, pegou um parquinho, uma parquinha no salário do mês. Vamos pagar um presente pra ele, tá? E a gente vai beber ele conforme as regras dele. Qual é a regra pra nós beber a tua bebida? Tem que beber. Mas no dia que faz 6 meses que eu não bebo. 7, eu não posso beber. Então, vamos guardar galera. Falou, falou, abraço. Tchau, tchau. Fechou, fechou.